Mas, Sr. Presidente, eu quero aproveitar essa questão de ordem que faça em relação à ata para que, de público, parabenizar a nossa Presidenta Dilma pelo que ela representou ontem nas Nações Unidas, na abertura da reunião da ONU. A Presidenta, com muita altivez e representando o nosso país, mostrou indignação do nosso povo em relação à espionagem que os Estados Unidos fez em relação ao Brasil e faz em relação aos vários povos de todo o mundo. A Presidenta, ontem, pela primeira vez na história mundial, pôde, de frente, encarando representantes do mundo inteiro, dizer aquilo que os Estados Unidos, através do Presidente Obama, precisavam escutar. Não é possível que um país, por força de armas, pela força que tem, onde se impõe através dessa força, possa espionar países, tirar proveitos econômicos, como procurou fazer aqui, através da espionagem na Petrobras, espionar a própria chefe de Estado do Brasil, e fez isso em relação a outros países, como o México, que, aliás, não disse nada, né? que, até agora, não se dignou a dizer aos Estados Unidos que eles não podem fazer isso com nenhum povo, em qualquer parte do mundo. Mas, coube a nossa Presidenta Dilma, repito, com muita altivez, com muita moral, com muita clareza, puxar a orelha do Presidente Obama e dos Estados Unidos, na frente de todas as nações. Sr. Presidente, fiquei orgulhoso, ontem, do nosso país e não poderia deixar aqui de registrar o apoio e agradecer a Presidenta pela altivez que teve. Esta é a nossa função de ser feita enquanto um país autônomo. Felizmente, hoje, o Brasil não está submetido ao Fundo Monetário Internacional e nem está submisso aos Estados Unidos, como for outrora. O Brasil, hoje, não é um quintal do imperialismo americano e, por isso, não tem que se curvar aos ditames dos Estados Unidos e uma posição ditatorial que quer subjulgar os povos de todo o mundo. A Presidenta Dilma representou ali não apenas o povo brasileiro, mas todos aqueles que, por muitas vezes, são ofendidos por uma posição ditatorial, por uma posição imperialista que tem os Estados Unidos. Ontem foi bonito de ver, nos encheu de orgulho a nossa Presidenta ser ouvida com as Nações Unidas caladas, escutando o que a Presidenta teve a dizer e fazendo com que o Presidente Obama, em seguida, se curvasse e dissesse que os Estados Unidos têm mesmo que rever muitas das coisas e das atitudes que fazem com os países no mundo todo. Foi bonito ver o Brasil como protagonista da reação a esse tipo de política imperialista dos Estados Unidos. A Organização das Nações Unidas é outra, depois do que a Presidenta Dilma colocou. E é exatamente por isso que o Brasil precisa de fazer parte da Organização das Nações Unidas para coordenar um espaço mais democrático de relação entre os países e não a submissão, não ser sabungo de um determinado país pela força armamentista que ele representa. Parabéns, Presidenta Dilma, você me representa.